E fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área para mais um vídeo de trade para vocês aqui, rapidamente seguindo aqui algumas dicas que vocês com certeza conseguirão lucrar muito aqui. Pessoal, para investimento tem alguns aqui, eu vou mostrar, principalmente o 8.3 aqui, mas vocês dão uma olhada em outro over aí, beleza? O 8.4 está bom também, mas o 8.3 está muito barato, dá para pegar em 750, 800, muito bom. Eu estou pegando alguns até mil ali, mas vocês já vão ver quais são. Primeira coisa, deixa aquele like maroto, se você não deixou é só um clique, só para ajudar, legal? Se você é novo, já se inscreva no canal e deixe seu comentário, que eu sempre leio os principais comentários. E vamos lá, o Francisco Pereira, espetacular amigo, ajuda imenso o show de Halloween de Garcia Melhor, o Thales, salve Fantástico, e o Edson Mendes, tu é monstro. E aí vem o nosso membro do canal, sempre ajudando, o Paulo César Pirral, Senhor Fantástico, estou zoado, estou zoado, por isso não estou on, rezem por mim, caso eu morra. Quero deixar todas as minhas cõezas para o Senhor Fantástico, olha só, e eu vou pegar e vou doar tudo, hein? Fazer uma live especial, então, melhoras aí, se for realmente aí, tiver um 1% de verdade aí, eu peço que você, aliás, eu desejo que você melhore, tá? Então, vamos seguindo aqui, vamos lá, então, ó, antes de começar aqui nos 8, 3, eu vou dar uma olhada nesse aqui, que isso aqui estava bom para Snipe. Deixa eu dar uma olhada aqui, o, é, é, Anthony, isso, Robinson, deixa eu dar uma olhada, 1.200 não tem, ele é um prata aqui, ele está até, ó, ele está legal, deixa eu dar uma olhada, 2, 2 não tem, Opa, deixa eu dar uma olhada aqui, 2, opa, só tem um aqui, 2.400, hein? Muito bem, deixa eu ver, lança, ó, tem um de 2, muito bem, hein? Ó, pessoal, tentar Snipe aqui, ó, está valendo mais ou menos aqui 2.000 coins, tá? 2.000, ó, já vendeu ali, ah, meu Deus, 2.500 já não tem, show de bola, hein? Ficar ali, ó, é um pratinho, hein? Ficar ali Snipe, pô, dá para comprar, hein? 2.600, não, 2.600, não, olha só, hein? Meu Deus, deixa eu ver o próximo aqui, é o 2.900, hein? Ó, vamos ficar de olho, tem um lance de 2 aqui, vamos dar um lance só para ver se vão tirar? Vou dar um lance de 2.100, vai, é que está 1 hora ainda, né? Falta 1.18, é bom quando está aqui nos minutos, né? Um minutinhos ali, mas vamos dar só para ver se vão tirar, né? Deixa eu ver aqui, ó, 2.100, vamos ver se vão dar um lance ali, mas muito bem, hein? Muito bem, bom, show de bola, vamos seguindo aqui, pessoal, dá para a gente fazer aqui alguns trades de Snipe com o Rodrigo, esse saindo bem, tá, pessoal? Ó, muito bem, estava mais ou menos aqui, ó, mais ou menos 16.750, tá? Já não tem 17, tem ali? Ó, está lá nos 22, então é aquela questão, né? 16.750 para vender logo ali, opa, 14.15, 16.500, ó, 16, ó, uma diferença de 2.000 coins, já compensa, tá? 14.15, 16.750, está compensando, beleza? Ó, mais um aqui, eu vou dar, tá? Talvez o cara aí esteja na mesma estratégia, né? Ó, mais um bom, 15, eu teria que vender por 17 aqui no mínimo, tá? Para você conseguir um lucro legal. Vamos tentar vencer por 15? Vamos lá? Vamos. Nesse momento aqui, o ideal seria mais em Snipe, né? O... para lance não está tão bom, eu digo lance de 10.000, 9.000, geralmente aparece aqui, tá? Então você vai tentar aqui a partir, ó, já deram ali mais 15, eu não vou dar, não? Já está nos 13 aqui, beleza. E aí a questão de Snipe, ó, acabou de sair, ó, 16.750, tá? Deixa eu ver o primeiro aqui, 17, né? Ó, está vendendo, ó, está 17, 21 minutos, consegue vender, demora um pouquinho, vai depender da quantidade que está saindo aí no mercado, beleza? Então, tentar comprar e já vender, tentar vencer lances, né? Uma diferença ali, mais ou menos, diferença de 2.000 coins, no mínimo, né? Para a gente poder lucrar bem aqui, beleza? Preço de venda, 16.750, 5.10 minutos vendendo aqui. Um na mesma sequência dele aqui, a gente pode falar que é o... Antes de falar dele, eu vou dar uma olhada nos 8.3 aqui para não ficar para o final, ó. Alguns... algumas opções que são utilizadas até em DME, tá? E pode... podem subir aí nos próximos dias, estilos aí, até próxima semana ali, talvez suba, né? Mas, se você tiver já conhecimento de mercado e já quiser comprar para vender, é interessante, tá? O... esse vela aqui, o Carlos vela, mais ou menos aqui, até 1.000 aqui, eu estou pegando. Tá? Quanto aqui, ó? Ó, 16.300 aqui, 16 minutos, tá? É isso que eu quis dizer, 16 minutos, 1.300, beleza? 1.200 vender... Opa, está vendo? Tem um lance aqui. Vamos ver se a gente consegue vencer, ó. Mais um aqui, talvez dá para a gente vencer, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Minha lista de lances vencidos estão... Ah, está lotado. Então, eu tenho que dar um olhar lá para liberar, porque eu não vou conseguir nem dar mais lance aqui. Mas, o ideal é isso aqui. Tentou pegar mais barato? Qual a recomendação? Esse daqui, até mais ou menos uns 900. Tem lances aqui de 750 que você consegue vencer, tá? Então, muito bem. Mesmo raciocínio, eu usaria no Tadit. Vamos dar uma olhada aqui no Tadit. Ó, esse mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, 1.200 nele. Ó, acabou de sair 1.100. Não está ruim, não, tá? Mas eu pegaria abaixo de 1.000 ali. Ó, ó, está vendo? Por quê? 1.300, ó. Tá? Está acabando dele aqui. Alguns compram até 1.500 nessa passada aqui de segundos. Dependendo de tarde e tal, conseguem comprar. Mas, vamos considerar um investimento ou uma compra e venda aqui. Então, talvez tentar comprar mais barato aqui, tá? Lances de 750. Deixa eu dar uma olhada se tem aqui alguns. Vamos lá. O pessoal já subiu o like, né? Se não, dá uma conferida lá. Já clica lá no like, tá bom? Para ajudar. E é só isso aí, beleza? Só... Ó, tem um de 1.200 ali. Opa, tem alguns aqui. Eu vou tentar dar esse. Ó, tem mais um aqui, ó. Vamos lá. Beleza. E eu vou lá na minha lista agora. Olha. Opa, acabaram de sair mais uns aqui. Muito bem. 1.200 vendendo, ó. Bom, aqui a gente vai liberar. Ah, falar nesses aqui, pessoal. Tá vendo, ó. Sai no 350, 300. O máximo 350. Eu estou comprando. Beleza? O máximo 350. É lance, hein? Lance. Tanto Snipe, tanto lance. Tem de 400 também. Dá para dar lance e vencer. Tranquilo? Show de bola. Esses aqui eu guardo no clube. Eu guardo no clube. Tá? Então... E aí eu lanço um ou outro. Valorizou? Já vou no clube. A mesma coisa, a mesma estratégia que eu uso para libertadores lá. Ah, esse guaitá aqui, ó. Todos 650. Quem tem poucas coins, dá para comprar e já vender. Vejam se está valendo a pena. Vamos dar uma olhada agora para ver se está valendo a pena. Vamos lá. Vamos ver se ele... Guaitá aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Posso até vender os 900. Ó, 850, 18 minutos. É, tem alguns aqui. Deixa eu ver 800 aqui nele. Ó, 800 vendendo, tá? Ele chega até um pouquinho mais, 900 e tal. Mas quem tem poucas coins, 650, já dá para vender ali. 900 consegue vender, né? Mas vai de cada um. Tranquilo? Vai de cada um aí. Ó, 800 está ali saindo, né? Beleza. Aqui a gente ganhou vários 650. Poderia segurar ou já vender, tá? O que mais? Ó, Ibra 8.3. Interessantíssimo aqui também. Beleza? Ele deve estar mais ou menos, pelo menos estava aqui, acima de 1400, né? Então, abaixo ali de 1000 dava para vencer. Vamos dar uma olhada aqui para ver se nesse momento ele ficou mais barato ou mais caro. Mas ele está interessante, hein? Deixa eu ver 1000, não, 1100, 1200, 1300. Ó, tem um de 1300 aqui, 157. Deixa eu ver 1400 nele aqui. Vai, quantos tem? Tem bastante? Não, até que não, hein? Ó, show de volta. Dentro dos 50 ali, 1400. Talvez se lançar 1500, consegue vender. Deixa eu ver aqui, 1500. Ó, opa, tem um, tá vendo? Tem uns lances aqui interessantes, ó. Eu vou tentar dar uns lances aqui. Tem mais. Deve ter mais alguns aqui, vamos ver. Aqui ainda não. Ó, tem mais um aqui, ó. Ah, compraram aqui por quantos? Deixa eu ver. Ó lá, 1500, ó. Tá vendo? Em umas passadas aqui, tem um ou outro que compra, tá? Então, é aquela estratégia, né? Tentar comprar e já vender pelo preço que vocês querem vender, né? Eu lanço ali. Ó, tô tentando vencer. Vamos ver se a gente consegue vencê-lo ali. E aí, abaixo disso, né? 1300 já não tem, ó. Tá? Vamos ver 1400. Ó, já só tem um aqui, ó. 1500 logo bate, hein? 1500 logo vai bater aqui, tá? Qual é o outro aqui que eu posso falar? O Vidal já tá um pouquinho caro. A gente já vai passar por ele aqui. Mas, ó, um que deve sair bastante também é o Heitor. Heitor, mais ou menos aqui, 1600, né? 1500. Ó, já lançaram três horas. Muito bem, tá? Mesma coisa, pessoal. 750, 800, ó. Tem um de 700. É como tentar? Será que a gente vence? Dependendo do momento, dá pra vencer, pessoal. Ó, já tiraram lá. Mas dá pra vencer, tá? Dependendo do momento ali, eu acredito, tá? É que nesse daqui já tiraram, mas não tem importância não. Fica de olho que dá pra vencer. E é uma boa liga, bem interessante. Outro que é bem utilizado em DMEs aqui, ó. É o Acuna. O Acuna, ele tava mais ou menos 2 e 100. Ó, já tá 2 aqui, ó. E tem lances, hein? Tem uns lances 700 ali. Eu vou até entrar aqui, ó. Faz uma liberação aqui. Deixa eu ver aqui. Queimar. Ó o Vela lá. Ó, 1000, tá vendo? Ó, não, eu não sei quanto que ele tá, né? Ele tava 1.300, 1.400 aqui. Ó, 1000, ó, tá vendo? Ó, Rubem Dias. É um 8-1, uma zagueira interessante. Dá pra pegar abaixo de 1000 aqui. Tô pegando ali 750, 800, 900, até 1000 ali. Pra tentar vender também 1500. No mínimo, principalmente no sábado ali, tá? Mas, vamos tentando pegar aqui e já vender, beleza? Vou lançando ali, tá? Ó, Rubem Dias, 1000, ó. Tá, deixa eu ver? Ó, 1000, o que mais? São jogadores específicos, né? Que pode subir. Esse fora de contexto, tá? Mas, interessantíssimo também. Talvez suba no sábado, talvez, tá? Mas, vamos ficar de olho. Ó, pegamos uma cunha aqui, ó. Ele chegou a bater 3 e pouco já aqui em algum DME, tá? É, mas eu pegaria mais barato, tá? 1100. Vocês viram que tem vídeo que eu peguei 850 dele, né? Então, muito bem, ó. Ó lá, ganhamos aqui, ó. 950, ó, 900. Muito bem, ó. Se eu vou nesse aqui, ó. Já levaram, ó. Né? Levaram por 750. É só ter disputa, você consegue. Ó, mais um aqui, ó. Levaram, compraram por 1500, tá? E eu ganhei uns aqui, hein? Abaixo de, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ibra. Ó lá, o 1000. Tá vendo? Ó, já dá pra lançar lá 1500. O que mais? Deixa eu ver se tem. Tem outros ou não? Acho que esse daqui mesmo é 1000 e tal. Dá pra vencer um ou outro ali, tá? Perdi esses aqui feio. Ó, perdi aqui, ó. Comprado por 1500. Ó o outro ali, ó. 700. Deve vir, ó. O outro ali, né? Então, eu acho interessante, viu, pessoal? Eu vou até pegar aqui. Eu mostrei as vendas, ó, ou não? Ainda não, né? Então, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Aqui, ó. Vou nas vendas aqui. Ó, vou atualizar. Atualizou. Lembra que eu mostrei esses aqui, ó. 16, 750 vendendo, tá? Caramba, nós falamos desse item aqui, tá? Falamos que ia subir no mínimo 1000 ali. E ele subiu, tá? Ah, lembra desse aqui que nós pegamos ali? 300, 400, né? Ó, já vendeu, tá? Bem legal. Esse aqui também, interessante. Ó, caralho. Deixa eu dar um olhar lá no final, ó. Esse aqui estava pelo mínimo, tá? 600, é, 700. Deixa eu ver aqui. Ó lá, 700. Opa. Ó, aqui, ó. 700, tá? Ó, 700, 700. Vamos dar uma olhada pra ver quanto que ele tá? Vamos lá. Só pra gente dar uma passada aqui. Quem tinha bastante coisa aqui, já dava pra comprá-lo ali. Tava bem barato, né? Deixa eu ver aqui, ó. E tava saindo bastante. Bom, foi do vídeo anterior. Vamos ver aqui, 950. Tem, não tem, ó. 1.000. Vamos ver 1.000 quantos tem? Ó, 46. Vem vendendo, hein, pessoal. 1.000. Demora um pouquinho, mas tá vendendo, ó. Não tem mais. Deixa eu ver lança aqui. Lança de 700, tá? Ó. Opa, temos aqui, ó. 7, 8, 9, 10. Desconto 5%, né? Ó, esse veio, esse já não veio, hein? Eu acho que é isso. Vamos lá, ó. Tem mais um aqui. Tentar comprar. Tem vários lances lá. Tentar comprar e já vender. Bom, aqui já vimos que tá 1.000 coins aqui. Dá pra vender. Legal. Só pegar e já vender, tá? Ó, vamos atualizar aqui alguma coisa. Legal. Ó, vou zerar, hein? Zerado. Vamos lá no finalzão, ó. Vamos lá. Ó. E já vamos lançar 1.000 aqui só pra ver se sai, beleza? Então, vamos lá. Deve demorar um pouquinho, né? Tem bastante lá. Mas, vamos fazer um teste. Lógico, vocês viram lá no... Eu vendi 1.400. Sempre vai ter um ou outro que vai comprar pelo preço 1.400, 1.500. Um ou outro vai comprar pela pressa ali. Beleza? Então, vai de cada um aí a estratégia que vocês quiserem usar, tá bom? É... Vamos ver aqui, ó. Tiraram algum lance ou não? Ó. Ah, ó. Perdi isso aqui novamente. Ó, o cara. Então, tirando aqui, hein? Beleza. Ó, tiraram muito bem isso aqui, hein, mano? Vamos dar isso aqui. Ó, vamos ver se lá no 59 tem alguma coisa. Ó, caiu uma voz de 3 e pouco. Não tem mais. 3.000 coins mais ou menos, hein, mano? 3.000 mais ou menos. Vamos tentar lançar alguns aqui pra ver? Vamos lá. Pode ser que não venda agora, tá? Mas o ideal aí... Aí vocês sabem. Se comprou barato, quer segurar a cunha aqui, ó. Geralmente, ele vende um pouco mais caro, tá? Eu vou lançar aí 2.500, beleza? Mas vai de cada um, ó. Se eu comprei esse a 1.000 aqui, tentar lançar 1.300 aqui. Lógico que ele chega um pouquinho mais caro quando tem DME, tá? Mas eu já tô só pincelando aqui. Se vocês quiserem fazer aí, beleza? Aí é por conta e risco aí, tranquilo? Eu já tô dispensando aqui pra vocês verem. Caso não valorizasse, daria pra fazer um lucro aqui, tá bom? Ó, mais um aqui, ó. Estão comprando a 1.500? Vou lançar 1.500, tá? O que mais? Ó, mais um aqui, ó. Vou lançar 1.500. Vamos lá. Vamos ver. O Vela. Mesma coisa. Ele vende também 1.500 e tal. Vou lançar 1.300 aqui e vamos fazer testes aqui vendendo, opa, 1.500. Quando tem DME, ele sobe bem, tá? A intenção é segurar um pouquinho. Então, já tô dispensando aqui, mas é só o teste. Depois eu vou pegar mais alguns e vou passar aí o final de semana com eles, né? Guardado aí na, aqui nessa lista ali, beleza? Opa, valorizou. Já dá pra dispensar ali, tranquilo? Só que essa conta aqui é só pra trade. Então, compensa mais passar a dica pra vocês e já, é, virar a página ali, tá? Rubem Dias, a mesma coisa. Onde eu vou lançar um pouquinho mais caro aqui, porque realmente, é, ele sobe, ele oscila de preço ali, tá bom? O ideal ali, tentar, ó, vamos tentar vender esse aqui 800 só pra ver se sai? Vamos lá? Ah, lógico, entra poucas coisas ali, eu sei, tá? Mas, é só pra ver se tem saída, tá? Isso aqui, numa possível, num possível investimento baixo, tá? Se ele subir, ele sobe bem, tá? Ali, 1.500 e tal, por carta, né? Mais que isso. Então, é, talvez você consiga um lucro com, é, DME, se você utilizá-lo. Se ele não, é, valorizar por conta disto, dá pra dispensar no mercado. E aí, que eu tô vendo aqui, se eu consigo já dispensar com lucro, tá bom? Nunca um quick sell ou com prejuízo ali. Legal? Sempre com lucro. E é um lucro legal, tá? Beleza, vamos lançar aqui, ó. Inclusive, eu vou lançar um, um eu vou lançar um pouquinho mais caro, tá bom? Então, eu vou lançar aqui, ó, 1.401. Certinho? Beleza. Vamos lá, mais um aqui. Isso aqui é mais pra ajudá-los a pensar aí, tá, pessoal? Quais, quais cartas, né? Poderia ser comprado aí pra segurar um pouquinho, desde que compre, é barato, tá? O que é barato? Comprar com, mas é que pra quem conhece o mercado, né? Isso aqui é um barato, cara, 650. Porque se você der um quick sell nela, ó, 640, você perde 10 coins apenas, tá? Porém, se valorizar, lógico, você não vai dar quick sell, obviamente. Você vai já dispensar, porque ele tá vendendo já, no mínimo, 800, nesse momento, tá? Momento de compra, né? Nem momento de venda. Momento de compra, tá bom? Eu vou até pegar esse daqui. Se for um teste que eu tô fazendo, eu vou lançar aqui 1.400, ele tá muito, saindo bastante aí. Esse vai, esses aqui vão pro clube. Legal, show de bola, ó. Eu acho que já vendemos algumas coisas aqui. Vamos ver o que foi? Bom, dois já saíram, vamos dar uma olhada? Vamos ver aqui, ó. Bom, o Vela de 1.300 já foi. E o Kramarik saindo a 1.000, comprado a 700. Tranquilo? Seria uma dispensa aqui. Tranquilo? Opa, subiu? Já dá mais. Esse item bate mais que 2, tá? Aí vai de cada plataforma. Depende muito aí do momento aí que vocês estão fazendo, tá bom? Ó, outros aqui, ó. Vamos seguindo aqui, ó. O que a gente pode mostrar? Bom, tem o Acunha, eu já mostrei. Ahn, deixa eu mostrar esse daqui, que ele tava bem barato ontem. Vamos ver se ainda tá valendo a pena, né? Ele tava aqui uns 1.700. Ó lá, 1.600. Opa, caiu 1.000 aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Show de bola. 8.3, tá? Ó lá, ó. Tá 1.600. 1.000. Já pegou. E tem lances também, tá? Procura boa. Zagueiro, tá? Ó, interessantíssimo. Beleza? Vamos já dispensar ele por 1.600 aqui. Mas, se vocês forem segurar, aí é com vocês. Tranquilo? Vamos ver se tem alguns lances. Ó, tem lances, ó. Né? Tem alguns lances, talvez, em momentos aí de mercado. Ó, já compraram por 1.900. Show de bola, tá? Aí tem um lance de 1.100. Vamos dar uma olhada. Ó lá, ó. Vamos ver se vem, ó. 1.300. Tá 1.700 agora, né? Aí vocês pensam, se compra ou não, ó. Tem um de 1.700 ali. Vamos tentar dar aqui, ó. A gente dá aqui, ó. Sempre 1.100. Já que tá 1.600, 1.700, tá bom? Ó. Vamos ver aqui, ó. Tem mais um lance ali. Aí um outro, a gente dá um lance bem baixo. E tenta vencer. Tranquilo? Show de bola. Só ficou de 1.600. Outro que a gente falou, que também tá interessante. Já não é 1.83, tá? Mas é questão de Snipe. Então, 1.500. Vamos ver aqui. Ó, ele deu uma ligeira queda aqui. Vamos ver se ele já tá mais barato. Ó, bem mais barato, hein, mano? Vamos lá. 1.100, 1.200, 1.200. Ó, 1.200 vendendo. Jogador interessante, tá? Então, ó. Vamos tentar ver se a gente conta mais barato aqui. 1.600, não. Ó, por enquanto, ó. De lance próximo, não tem. Mas é um jogador... Ó, tão dando 1.800 ali. Ó. Esse aqui eu vou dar, hein, mano? Vou dar 1.000 aqui, ó. Por quê? Se eu vencer, eu vou tentar lançar os 1.500 nele ali. Ah, mas não tá 1.500. Eu vou tentar lançar, tá? Um ou outro deve vender. Tá bom? Show de bola, hein, mano? 1.200. Tá. Porque se não vendeu, baixo pra 1.300, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já vendeu mais um ali, mas deixa eu ver aqui. Ó, ai, não. Ó, 1.200, 1.300. Esse tá interessante. Vou tentar vencer esse dali. O que que é? Ó, vendeu alguma coisa. Vou dar uma olhada aqui. Se é consumível ou se é jogador. É um consumível e jogadores, tá? Ó, o Vela aqui já foi. Aqui, vocês já viram que já vendeu. E aí o Kramarik vendendo aqui. 700. Daqui a pouco alcanço os de 1.000 e pouco lá. Legal? E atacante pra SA vendendo aqui. Isso aqui vem sendo pelo lance, tá? 2.800, 2.400. Já tá vendendo. É na hora? Não. Demora 59 minutos. Você tem que lançar uma hora, tá? Um ou outro você vai conseguir vender. Tem momento que ele fica escasso. Já falei muito disso aqui, né? Então vai de cada um aí. Tranquilo? Mano, eu acho que é isso. Não vou esbanjar muito o tempo de vocês. Então é aquela questão. O Vela tá bom. O Taddy. Alguns jogadores 8.3. Acho que vale muito a pena vocês tentarem fazer. O Rubem Dias. Eu lancei lá. Mas eu acredito que ele esteja... Vai ficar mais barato, hein? Deixa eu ver aqui. O Rubem... Vamos lá. Rapidamente aqui. O Rubem... Vamos lá. Vem dias. Beleza. Deixa eu ver aqui. 1.100. Ó. 1.100 não. 1.200. Opa. 1.300. 1.200 ali. Vamos ver os lances abaixo de mim. Opa. Tem um lance aqui, ó. Vamos dar esse lance aqui. Ó. Mais um aqui. Esses aqui eu tentaria pegar pra tentar vender no sábado, tá? Ou sexta à tarde ou sábado aí. Vamos. Vamos ver, né? Mas tá interessante. Lógico. Tentaria pegar mais próximo do preço mínimo ali, que é 650, tá? Aqui eu tô dando aqui lance de 850, que logo eu vou já tentar vender por 1.300 aqui. Mas, é... Pra fazer algumas coisas aqui subir. Mas, é pra quem tem pouco tempo, né? Que é fazer algumas coisas rápidas ali. Então, ó. Tentar dar uns lances aqui. Tranquilo. Vamos ver aqui. 1.200. 1.200 ela não tem, ó. Tá? Então, abaixo aqui, ó. Se cair aqui 1.000, já dá pra comprar. Eu já lanço uns 1.500 ali. Geralmente, ele vende. Tá? E é isso aí, ó. Vamos ver se tiraram alguns lances. Aqui tiraram 1.500. Tranquilo. Opa. Estão tirando aqui também. Rubem Dias deve vir aqui. Beleza, mano. Show de bola. Nesse momento, tá bom pra vencer lances. Aí, tem momento de venda. E vamos aguardar pra ver se a gente consegue aí um momento rápido dessas vendas aí. Tranquilo. Show de bola. Quer fazer um lucro rápido? Já compra e já vende, né? Compra barato ali. O que é comprar barato? Em relação ao preço de venda. Vocês viram ali. 1.300 é o Rubem Dias. Vamos por nesse momento, né? 1.300 na nossa plataforma. Nesse horário. 1.300. Beleza. Pegou abaixo de 1.000. Tá bom ou não tá? Tá. Desde que você, numa venda, tenha consciência de que vai descontar de 5%. Então, se você pegar um item aqui, o Rubem, um exemplo, tá? De Snipe. Comprou ali. Ele tá mais ou menos ali. Nós falamos 16.750. Comprou por 11, por 12, por 13. Tá excelente. Uma diferença mínima ali de 2.000 coins. Então, tá muito bom. 17 vendendo. 15 comprando ou abaixo de. Tranquilo. Eu espero que vocês possam ter entendido aí. Vamos lá, vamos... Ah, e outra coisa. Venha na nossa descrição aqui desse vídeo. Tem o nosso grupo lá. É gratuito. Entra lá que eu vou tentar complementar esse vídeo lá pra vocês. Beleza? Últimos comentários aqui pra gente encerrar. O Sérgio ST. Fantástico. O Regim Regim. Deu joinha ali. O Marcelo Versiani. Fantástico. O Marcos Vinícius. Quinta à tarde. É um bom dia pra comprar. O mercado é sempre bom comprar e sempre bom vender. Tem momentos e tem cartas, tá? Eu não sei que tipo de cartas você tá falando. Se é consumível, se é jogador, que tipo de overall aí. Você tem que ser mais específico. Eu respondo pra você, tá bom? Mas é muito bom. Quinta é um... Eu pretendo comprar de quinta, né? Tem alguns itens que é bom comprar quinta. E aí a partir de sexta aí já venderam. Beleza? Mas aí... Ahn... Fala pra mim quais... Se é jogador. Que tipo de jogador. Que aí eu falo pra vocês se é bom ou não. Ou qual o melhor dia, tá? Bom, o... Vamos esse aqui, ó. Fefe Gamer. Top, mano. Show de bola. Denis Fernandes. Se tu é massa demais. Show de bola. Questão de mercado ali. Todo dia é bom pra vender. Todo dia é bom pra comprar. É... Basta saber qual é o item certo. Beleza? Show de bola. Fantástico. Espero que vocês possam ter gostado desse vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.